Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, senhoras e senhores senadores, eu venho a essa tribuna, senhor presidente, para manifestar aqui a solidariedade da bancada do Partido dos Trabalhadores ao jornalista, editor-chefe do site Intercept, Glenn Graham Hout, que está sendo vítima de uma ação de truculência que nós não assistimos no Brasil nem na época da ditadura militar, senador Humberto. Primeiro, a Polícia Federal solicitou ao COAF um levantamento das movimentações financeiras do jornalista. Mas baseado no que, senhor presidente? A Polícia Federal, comandada pelo juiz Sérgio Moro, resolve abrir uma investigação e utiliza, deputado José Hout, a Polícia Federal e o COAF para investigar alguém que publica reportagens da época que ele não era ministro. Então se utiliza a estrutura do Estado brasileiro para constranger, para intimidar um profissional de imprensa porque ele divulga reportagens e informações de um período em que Sérgio Moro, inclusive, não era ministro. Mas veja bem, senhor presidente, o precedente que isto abre quer dizer então que os jornalistas da Fora de São Paulo, Reinaldo Azevedo, da Veja poderão também ser investigados, porque publicaram matérias que trazem revelações gravíssimas sobre a relação de promiscuidade, sobre a relação criminosa do juiz Sérgio Moro com os procuradores da Lava Jato. Sou presidente, eu sou jornalista, o sigilo da fonte é uma garantia de uma cláusula pétrea da Constituição consagrada no artigo 5º da Constituição Federal. Abrir uma investigação sobre um profissional para tentar chegar nas suas fontes não aconteceu no Brasil nem na época da ditadura. Hoje, os jornais, os sites do mundo inteiro publicam reportagens com perplexidade. Este jornalista é alguém respeitado no mundo inteiro. Recebeu prêmios internacionais de reconhecimento pela sua capacidade, pela sua coragem, tendo enfrentado a si, ao governo americano, premiado na Europa e que agora passa a ser tratado desta maneira, pelo governo Bolsonaro e pelo juiz Sérgio Moro, chefe da Polícia Federal e o principal envolvido neste esquema perverso, denunciado através destas revelações. E o que é mais grave, senhor presidente? O juiz Sérgio Moro ontem aqui foi questionado várias vezes, várias vezes, se havia ou não autorizado uma investigação sobre os jornalistas e de uma maneira covarde, de uma maneira patética, de uma maneira melancólica em nenhum momento teve a coragem de comunicar esta casa que, enquanto ele estava aqui, a Polícia Federal e o COAF estavam intimidando este jornalista. E quero, senhor presidente, chamar a atenção dos senhores e das senhoras, porque esta não é uma questão de natureza partidária, esta não é uma questão que diz respeito somente a quem é do governo, quem é da oposição. Existem regras do Estado Democrático de Direito que são questões de Estado. É impossível que vossas excelências possam concordar com a postura de um juiz que abdicou de tudo aquilo que está expresso na lei orgânica da magistratura que fala sobre a equidistância do juiz entre as partes. É impossível que vossas excelências possam concordar que um juiz possa orientar a conduta de procuradores, que um juiz possa solicitar que sejam trocados os procuradores que vão participar de audiências, que um juiz possa indicar testemunhas. Imaginem, vossas excelências, se fosse o contrário. Se estas conversas promíscuas tivessem acontecido entre o juiz e a defesa. Imaginem se o juiz tivesse orientado, olha, indiquem o advogado, tal, porque este que está vindo nas audiências eu não gosto muito. Procurem o fulano e a ciclana para testemunhar. Eu acho que são boas testemunhas que podem ajudar a defesa. Olha, eu sugiro a defesa que façam uma nota para a imprensa, porque não ficou boa a situação do cliente de vocês, depois do showzinho que o Ministério Público fez. Todos nós aqui sabemos que haveria uma reação unânime da sociedade, porque a conduta dele como juiz afronta o Estado Democrático de Direito, fragiliza a nossa democracia e quebra pilares fundamentais das garantias e direitos fundamentais de qualquer pessoa, expressos na Constituição Federal e que foram duramente atacados e desrespeitados por este cidadão que será julgado no mês de agosto e que com certeza, Sr. Presidente, com certeza terá de parte do Supremo Tribunal Federal uma reprovação da sua conduta. Eu espero, Sr. Presidente, para concluir que o Parlamento Brasileiro, tem a mesma coragem que teve o nosso presidente do Congresso Nacional quando disse em alto bom som que se fosse um deputado ou um senador ou qualquer outro cidadão envolvido nestas denúncias ou partícipe deste esquema criminoso que envolve Sérgio Moro, Dallagnol e os procuradores da Lava Jato, com certeza, esta pessoa, inclusive, já poderia estar presa, independente de quem são os réus, independente das nossas convicções partidárias, nós temos a obrigação, a exigência histórica de defender a nossa Constituição, denunciar os abusos e ser solidários à nossa democracia e ao Estado Democrático de Direito do nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente.